Música Prazer estar recebendo vocês aqui, meu nome é Clezo, eu fico em Alfenas, estou lá na coordenação de culturas e é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Pediram para mim vir bater um papo com vocês aqui sobre cultivos intercalares com cafeiro. Isso é uma coisa que vocês conhecem bastante, fazem bastante tempo isso. Mas sempre tem alguma coisinha nova aí pra gente vir conversar, tá joia? O que a gente já traz de início aí nesse contexto? O que vocês estão acostumados, o pessoal costuma fazer muito cultivo de milho, de feijão, de arroz. E é um momento real aí agora que a gente está vivendo, o pessoal tem entrado muito com cultivo de soja, consorciado com café ou no meio da rua do café. Alguns produtores também fazem cultivo aqui, principalmente em lavouras novas, mandioca na entrelinha do cafeiro. E um dos temas que, ao meu ver, estão em alta evidência no momento, é o uso de plantas de cobertura consorciado com café. Melhorando aí os atributos químicos, físicos e biológicos do solo, como uma ferramenta de construção da fertilidade do solo. Isso é importantíssimo hoje quando a gente pensa em sistema de produção. E a gente tem também alguns cultivos em consórcio com café, que é algumas frutas. O pessoal planta ou em ruas alternadas, ou às vezes em determinado espaço dentro da linha do café, uma planta de abacate, ou de macadâmia, ou até mesmo nas regiões mais montanhosas, o consórcio de milho e café, de banana e café. Mas é importante a gente falar, pessoal, que nem tudo é maravilha. A gente tem as vantagens e as desvantagens. Nós estamos cultivando duas culturas na mesma área. Ah, eu vou ter duas rendas. Você vai ter duas rendas, em momentos distintos ainda. Mas só que nenhuma das duas culturas vão dar o seu máximo produtivo. Isso é fato. Eu vou ter um pouco de café e um pouco de outra cultura. Eu não vou ter 100% do que eu produziria em uma área solteira, nem de café, nem da outra cultura. É uma opção de diversificação? É uma opção de diversificação, principalmente quando a gente pensa na agricultura familiar. É uma segunda renda. Há uma melhoria do meu sistema de produção, melhorando a minha biodiversidade? Isso é fato, pessoal. A gente melhorar, deixar de ser uma monocultura e começar a pensar na biodiversidade. Sem contar, pessoal, que nós temos uma estratégia extremamente interessante de proteção do nosso solo, ou de cobertura do nosso solo. O plantio direto é uma realidade. Quando a gente pensa em cultivos anuais, é soja, milho. Mas quando a gente pensa em café, aquela tradição da gente manter a lavoura no limpo, isso vem mudando nos últimos anos e a gente vem observando cada vez mais os benefícios desse tipo de manejo. Desvantagem, pessoal. A gente tem desvantagem também nesse cultivo intercalado. Eu tenho que aliar o meu manejo da minha cultura principal. Como é que eu planto uma soja aqui? Como é que eu vou entrar para fazer pulverização? Como é que eu vou entrar para me fazer adubação? Tem que pensar nesses ajustes. Tem que tomar muito cuidado para não ter competição, pessoal. Essa cultura que eu vou estar plantando no meio da rua de café é não ter competição. Então eu não posso deixar essa cultura próxima à projeção da copa do cafeiro, ou à projeção dos ramos para a geotropa do cafeiro, ou a saia do cafeiro. Isso é muito estratégico. Se a gente pega hoje trabalhos mostrando o manejo de lavouras com o uso de plantas de cobertura, e manejos em áreas limpas, com o uso de herbicidas, eles mostram que com o uso de herbicidas a produtividade é maior. Fato. Não houve um controle pensando em não deixar essa competição. Hoje a gente sabe que se a gente manejar 50 centímetros da projeção da copa do cafeiro sem ter a competição, é o ideal. De 50 centímetros para cima ali, a gente já começa a observar competição. Se essas plantas chegarem próximo ao ramo plagiotrópico. Pensar, pessoal, que nós temos dois manejos distintos. Então, aliar esses manejos, às vezes, dificulta a nossa realidade. Pensar muito em produtos registrados. Às vezes eu vou fazer uma pulverização para o meu café, e aquele produto que pode vir a respingar na minha cultura, ou às vezes tem uma deriva na minha cultura, na entrelinha, ele não é registrado. E vice-versa. Imagina eu fazer uma pulverização, um produto aqui numa soja, e ter uma deriva no café, quando eu vou exportar esse café, tem um residual. Com tudo isso a gente tem que tomar cuidado. E adaptar os equipamentos que a gente tem na nossa realidade. A gente não tem equipamentos adaptados para esses cultivos consorciados. O pessoal costuma fazer muito cultivo de milho em consórcio com café. Não é isso, pessoal? Não é a realidade? E aí o pessoal vai lá ao milho, dá um probleminha, trava o café. E é fato, pessoal. Alguns híbridos de milho apresentam uma substância chamada boa, em uma concentração um pouco maior, que acaba afetando o desenvolvimento da planta do café, afetando a característica dela de atividade fotossintética, e acaba causando esse atravamento, esse efeito alelopático. Isso é fato. Não são todos híbridos que causam esses efeitos tão drásticos. Alguns híbridos têm uma maior concentração, outras menos concentração. O milho o pessoal pode cultivar tanto em safra de verão, quanto safra de safrinha, ou safra que a turma chama de segunda safra. Feijão é o mais comum. A maioria faz o cultivo do feijão. Também bastante tradicional. E o pessoal dá preferência principalmente para o plantio da segunda safra. Até para facilitar a colheita, que não colhe ele naquela época de chuvarada, de final do ano, que é difícil. Outra cultura que algumas regiões cultivam consorciado com café é o arroz. Mas o arroz tem um ciclo um pouco mais longo. É uma planta que produz uma grande quantidade de biomassa. Então, tomar um pouco de cuidado, que às vezes ele acaba competindo um pouco com o café. E a vedete do momento é a soja. O que a gente teve? Um problema climático no ano passado. Muitas lavouras tiveram giada. O pessoal teve que podar e o produtor ia ficar sem renda. O pessoal entrou com o cultivo de soja na entrelinha do café. E os preços da soja estavam bastante interessantes. O ano passado, na casa de R$ 180, R$ 200. Então, foi uma promessa bastante interessante. Sem contar, pessoal, que a soja, aliado com o micro-organismo do solo, tem a capacidade de aproveitar o nitrogênio que está na atmosfera e deixar um pouco desse nitrogênio para o sistema produtivo. E a gente, sabendo os preços dos fertilizantes, na realidade que a gente está vivendo, é uma alternativa bastante interessante. O que a gente acompanhou aí nesse cultivo de soja com café no último ano? Os produtores, dependendo do espaçamento da lavoura de café, conseguindo fazer de duas a três linhas de plantio de soja na entrelinha do café. Isso vai depender da distância entre ruas do café. O espaçamento de uma linha e de outra de soja é de 50 centímetros. Lembrando que eu tenho que manter 50 centímetros, essa soja é distante da projeção dos ramos para geotrópicos. O que o pessoal fez? Cultivo na ordem aí de 12 sementes de soja por metro linear, que dá uma população, se eu tivesse no hectare só de soja, de 240 mil plantas por hectare. Mas, essa área que eu vou cultivar a soja, ela representa só um terço da minha área. Os outros dois terços estão usados com a cultura do café. Então, eu tenho um terço da área só útil. É uma boa opção, pessoal, para lavouras novas, para lavouras que eu fiz poda. Lavouras adultas, lavouras em produção, eu tenho algumas limitações. Primeiro, dificuldade de manejo na cultura do café. Segundo, que a própria arquitetura da planta vai fazer com que a soja acabe crescendo um pouco mais, estiolando, ficando mais alta e, às vezes, vai ter dificuldade, inclusive, de acamamento. Sem contar que a produtividade, onde a gente teve esses plantios em lavouras maiores, já em produção, a gente observou que foi um pouco menor. Cuidado, pessoal. Tentar fazer ajustes de manejo para a minha cultura da soja, utilizando, de preferência, o mesmo produto do café. Tentar adaptar o mesmo fungicida que eu vou fazer no café, registrado para a cultura da soja. A gente tem alternativas hoje para isso. Então, isso facilita, porque eu posso fazer um manejo só para as duas culturas. Atentar para o período de carência. Se eu aplicar um produto no café, qual o período de carência para eu colher essa soja? E não vai ter tanto problema com o café, porque a soja é verão e a gente vai fazer isso mais em lavouras novas ou podadas. Temos que fazer um preparo do solo, acabar dando uma mexida na terra, porque senão eu não consigo fazer uma boa semeadura da soja. E aí a gente começa a ver se isso é tão interessante ou não. Tem que pôr na balança. E é uma alternativa para mim reduzir ou tentar aproveitar um pouco desse nitrogênio, desse resíduo, dessa biomassa que a soja vai deixar no sistema. O problema que o pessoal tem relatado aí é justamente na colheita. A maioria do pessoal tem receio da colheita. Na soja convencional ou área solteira, o pessoal acaba fazendo dessecação da soja para entrar na colheitadeira e fazer a colheita mais fácil. No caso do café, o pessoal não tem feito isso. Tem deixado secar na própria lavoura. Entra com a maquininha, roça, deixa secar. E depois tem adaptado algumas batedeiras de feijão para fazer essa colheita ou esse processamento da soja. Então é isso que o pessoal tem feito. O que os números trazem para nós? A gente tem conseguido produtividade aqui de 18 até 30 sacas por hectare de soja. Hectare de lavoura de café, que representa um terço da área útil. O que o pessoal gastou? Em torno de 10 a 15 sacas para cultivar essa soja. 10 a 15 sacas de soja. Então sobrou aí o que? De 10 a 15 sacas de média. É uma rentabilidade bastante interessante. Mas quando a gente faz a conversão disso para café, representa um saque meio, 2.2 saco de café. Então se eu não tiver renda nenhuma de café, se eu tiver uma lavoura podada, é uma estratégia interessante. Mas será que se eu não manejar esse solo, fazer uma conservação de solo, uma construção da fertilidade de solo, uma planta de cobertura, será que eu não vou conseguir incrementos maiores de produtividade na minha cultura do que essa rentabilidade de 2 sacos? Então a gente tem que pensar muito nisso. Lavouras adultas, eu falei para vocês que é complexo, tomar cuidado. Temos duas culturas na mesma área, ou seja, temos duas lavouras. Então o risco é dobrado, né? Se eu tiver, Deus me livre e guarde, uma chuva de granizo, eu tenho dois prejuízos. E se eu for fazer qualquer um desses trabalhos de consórcio, ter um bom planejamento, uma boa assistência técnica. Isso é importante demais. Outras culturas aí, né? A mandioca é uma opção para a agricultura familiar. Alguns produtores em algumas regiões produzem amendoim, abóbora, né? Uma alternativa de renda. Mas são escalas bem pequenas. Uma opção interessante é os consórcios com frutíferas. Isso é uma realidade, né? O consórcio aí de banana com café, principalmente em áreas montanhosas. O abacate, a macadâmia, inclusive conseguindo fazer cultivos mecanizados. É uma alternativa interessante. E a gente observou que o ano passado, nessas áreas, a gente conseguiu uma adaptação melhor aí, em termos de adaptação para a geada. E outra opção, pessoal, acho que eu tenho cinco minutos ainda nesse intervalo, né? Dá tempo de eu terminar. Outra opção, pessoal, é o cultivo de plantas de cobertura. Que para mim é a construção da fertilidade do solo, é a vedete do momento, é o que nós não podemos deixar. Construir fertilidade do solo, armazenar água no nosso solo, que a gente está vendo que cada dia chove menos, maior dificuldade. Melhoria dos atributos químicos, físicos e o biológico do solo, tá? Essas plantas podem fazer um efeito de supressão de algumas plantas de difícil controle, inclusive buva e amargoso. Manejar ou reduzir a população de nematóides, tá? Mas vocês vão me perguntar qual planta eu devo cultivar no meio do café. Para cada propriedade eu tenho uma indicação, a gente chama isso de diagnóstico. O problema seu é compactação, então eu vou utilizar tal planta. O problema seu é nematóide, tal planta. O problema seu é braquiário e amargoso, amargoso e buva, tal planta. Aí a gente vai adaptar, isso se chama diagnóstico. E às vezes eu vou inclusive colocar duas, três ou mais plantas de cobertura, pegando o que cada uma tem de melhor dentro desse sistema. Isso a gente chama de mix ou coquetel de plantas de cobertura. Isso pessoal, melhor o sistema produtivo como um todo, sequestro de carbono, melhoria da estrutura do solo, penetração de água, armazenamento de água no solo, ciclagem de nutrientes, melhoria de matéria orgânica, eu vou falar mais. Chegar numa lavoura de café e colocar esterco aqui beirando a rampa geotrópica, ou palha de café, isso é muito fácil. Eu quero ver melhorar matéria orgânica de 20, de 10 a 20, de 20 a 40. Isso eu só consigo pessoal com planta de cobertura, que quando eu manejo ela vai ficar as raízes morrendo, e automaticamente as raízes são material orgânico em camadas mais profundas. Então é o único ponto, como é que a gente faz? A gente está aprendendo isso com o plantio direto, que é uma das ferramentas mais bonitas que a gente tem aí em fertilidade do solo. Cuidado pessoal, essas plantas tem que ser manejadas a 50 centímetros da projeção do rampa geotrópico. Isso é ponto, eu estou batendo muito nessa tecla, porque se eu tiver essas plantas ali, eu vou ter competição. Temos espécies que eu posso plantar no verão, tem espécies que eu posso plantar no inverno. Só para vocês terem ideia, algumas plantas dessas, quando manejadas, podem deixar na biomassa aqui 120 quilos de nitrogênio, 70 quilos de potássio, 11, 12 quilos de fósforo, só na biomassa. Da onde que ela buscou isso? Nas camadas mais profundas do nosso solo. E está deixando aqui pessoal, melhorando o nosso sistema, está vindo de graça. Olha aqui para vocês verem, quando eu fiz um manejo com planta de cobertura, eu saí de uma matéria orgânica de 2,7 e passei para 4, o manejo ao longo dos anos. O fósforo saí de 6,8 e fui para 17. Da onde que veio isso pessoal? Buscando esses nutrientes que estavam lá, em camadas profundas, ou às vezes não disponível para a minha cultura. Isso durante quantos anos? Geralmente uns 4 anos para a gente começar a ver efeitos desses. O que essas plantas de cobertura vão trazer para nós do solo? O efeito 4F, condiciona o 4F. O nosso solo fofo, fresco, fundo e fértil. Que é o que toda cultura queria e é o que a gente consegue de melhor para nossas culturas. O que a gente tem de espécies aí? Várias, eu trouxe algumas só aqui, por causa do tempo. As crotalárias, que tem a opção de pegar esse nitrogênio, tem sistema radicular pivotante, que pode em camadas profundas descompactar esse solo. Algumas espécies que podem atuar na supressão de plantas daninhas, descompactar o solo. Algumas que tem exigência pequena de água, a gente consegue cultivar elas em condições um pouco mais difíceis. O mileto, pessoal, ele consegue buscar potássio em camadas profundas. Ele é um reciclador de potássio. O potássio está caríssimo, de onde que vem? Lá da Ucrânia e da Rússia. O nabo forrageiro, ele é um reciclador de nitrogênio e enxofre. Várias dessas plantas a gente pode estar usando para melhorar esse contexto nosso, desse nosso sistema. E hoje a gente pensa em sistema de produção. É tudo isso atuando numa área só para a gente melhorar nossas produtividades. O que a gente quer não é produzir 40 sacos por hectare de café, não. O que queremos é chegar na casa de quem está produzindo 60, 70, 80 sacos de café. Como que esse cara está conseguindo isso? A cultivar de café é praticamente a mesma. O espaçamento praticamente é o mesmo. O que ele fez? É lógico que ele trabalhou parte de solo, pessoal. É lógico que tem uma diferença aqui. Tá joia? Pessoal, no mais era isso. Estou aberto a alguma dúvida que vocês tenham aí, se eu puder esclarecer. Obrigado. Estou bom no tempo, velho. Obrigado. 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 Obrigado.